E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai vir com um vídeo meio opinativo, mais focado na parte de idealismo da coisa. A gente vai trazer também um react sobre o que o gamerzão médio tá falando sobre Zelda Tears of the Kingdom. E inclusive algumas coisas que eu definitivamente não concordo sobre o mundo dos games, que tem a ver diretamente com continuações de jogos, tá? Tá havendo um movimento muito grande de que continuações poderiam ser DLC. E as pessoas parecem que não entendem o básico de como funciona o desenvolvimento de um jogo ou programação e tudo mais. Não que eu seja o maior especialista do mundo nessas coisas, tá? Mas é fato que as pessoas estão confundindo um pouco as coisas e deixando de entender quais são as determinadas propostas de cada tipo de console, de cada tipo de videogame, de cada tipo de, sei lá, de franquia e tudo mais. Mas vamos lá. Eu vou trazer aqui pra vocês o react de um vídeo do Central. Eu sei que tem muita gente que nem leva os caras em consideração, mas queira ou não, é uma opinião que tá aí em muitos lugares. A gente não pode ignorar que essa opinião existe, por mais que ela seja meio que infundada. E eu vou falar aqui e você vai me dizer se você concorda comigo ou não. De toda forma, se você curtiu o conteúdo, não se esquece de se inscrever e deixar o like aí pra não perder os próximos vídeos do canal. Inclusive vídeos muito parecidos como esse que eu pretendo trazer se vocês curtirem esse formato mais corrido, assim, sem muita edição e muito, assim, muita agonia pra fazer o vídeo funcionar, tá ligado? Vai ser só eu conversando com vocês e já era. Tem alguns vídeos aqui, assim, já, antes, mas não nessa tentativa aqui, praticamente de um daily vlog falando com vocês. Vamos lá. Vou dar o play aqui no vídeo da Central pra gente entender mais ou menos o que é que eles estão falando e por que eles estão falando isso. E, obviamente, a gente vai refutar ou concordar, dependendo do que eles falarem, tá? Vamos lá. Vamos deixar de enrolação e dar o play. Agora, há pouco tivemos o lançamento oficial do novo jogo da franquia Zelda, o Breath of the Wild, quer dizer, o Tears of the Kingdom, que é tão parecido aqui que eu me enzambetei, desculpa. Mano, vamos lá. Não é como se fosse mudar da água pro vinho, uma continuação, tá ligado? É parecido, mano. Ah, é... Sei lá, The Last of Us Part 1, 2 e 3. Mano, mudou porque são saltos geracionais, né? São saltos grandes de geração. Zelda Tears of the Kingdom é uma sequência pra um mesmo videogame. Então, é natural que ele seja parecido, né? Eu não entendo essa crítica. Ah, o jogo parece com outro. Mano, isso é demérito. Por que God of War 2021... Pra God of War 2022, 2023? Enfim, é muito parecido também. É claro, eles também reclamaram do God of War ser parecido. Mas, mano, ninguém se importa genuinamente com isso, porque não é isso que importa, né? Mano, vamos ser sinceros. A semelhança de um jogo importa, realmente... A gente sabe que Zelda Ocarina of Time e Zelda Majora's Mask, eles são feitos na mesma engine, são muito parecidos. A gente sabe que a maioria dos jogos Mario são parecidos só em 2D. E, mano, assim... Crítica pulável. Pulável de verdade. Vamos lá. Tears of the Kingdom. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom lançou no último dia 12 de maio. E é claro que a internet tá debulhando esse lançamento. Foi considerado, inclusive, pelo painel do The Game Awards ano passado, como o game mais esperado do ano. E agora a gente tá vendo a análise saindo, a galera tá debulhando. O próprio White aqui da Central já tá jogando pra poder trazer uma análise pra gente, graças a Global Cards que enviou o game pra gente. Em breve sai o nosso veredito. Mas, olha, enquanto não sai o veredito, enquanto a gente não tem uma palavra final, eu tava vendo aqui na internet um vídeo comparativo que acabou de sair pra um canal justamente focado em fazer comparativos de jogos, que é o canal Analista de Beats. E ele fez um comparativo... Detalhe, eu não assisti o vídeo todo, tá? Só assisti aquele comecinho ali porque eu queria entender mais ou menos o que ele tava falando. O que eu vi foi alguém comentando sobre esse vídeo deles, tá? E, mano, primeira coisa já me joga pra fora do vídeo, que é falar que é o mesmo jogo, porque, mano, não tem nem lógica, né? E essa parte aqui, mano, que ele fala de ver vídeos, de acompanhar, viu comparativos e tal, eu pensei que ele tinha pelo menos começado a jogar. Mas, enfim, vamos seguir aqui, né? Por enquanto, aparentemente, ele nem jogou. Ele viu vídeos comparativos aí do... Kingdom, e um jogo que teve muito bom. O Zelda Breath of the Wild. E, cara, eu não sei contar vocês, mas depois de ver esse vídeo aqui, eu fico impactado como é literalmente o mesmo jogo. Hã? Como assim é o mesmo jogo, mano? Eu vejo o vídeo, é o mesmo mapa, com o mesmo visual, com os... Vamos lá, vamos lá. God of War 2018 vs. Ragnarok, tá? Vamos lá. Mano, os jogos são parecidos, pô. Alguém vai chegar pra mim e me dizer que esse jogo aqui é 100% diferente um do outro? Mano, é parecido. Mas por que é o mesmo jogo, tá ligado? São continuações, pô. Os mesmos assets, com as mesmas mecânicas. Sim. A mesma coisa. Não, pera, calma. As mesmas mecânicas. As mesmas mecânicas. Mano, a gente tá jogando... Zelda, desde o dia 12. Hoje é dia 17, no dia da gravação desse vídeo, tá? Como é que alguém, em sã consciência, me diz que o Zelda Tears of the Kingdom tem as mesmas mecânicas do Zelda Breath of the Wild? As mesmas mecânicas? Como? Como? Como é que são as mesmas mecânicas, mano? O jogo é outro. Completamente diferente. A jogabilidade, tudo que você precisa fazer pra desvendar os puzzles. Não é o mesmo jogo, véi. E tipo, como é que você emite uma opinião? Eu não sei se ele jogou ou não. Vou ver durante o vídeo. Mas até o presente momento, ele não me passou nenhuma vibe de que jogou, de que tentou jogar. E muito menos de que conhece o Breath of the Wild. A gente vai tentar entender. Vamos ver aqui. O jogo é um jogo de 2017. E o outro jogo lançou em 2023 e tá custando 400 reais. E me impressiona como, mesmo a gente tendo um jogo... É caro. Fazer o quê? É caro, mano. Tá caro. Eu não gosto disso também, não. Tá caro pra caramba. Mas não é isso que faz o jogo não valer a pena. Tá ligado? Não é a parte interna do jogo. Não é a jogabilidade. Não é gráfico. Não é isso que faz o jogo não valer a pena. É porque é simples. Nenhum jogo deveria valer. Deveria custar 400 reais. Nenhum jogo deveria custar mais de 250 reais pra mim. Pô, pra mim nenhum jogo deveria custar mais de 200 reais aqui no Brasil. E só tô sendo muito bondoso com as empresas. Porque, mano, lá fora a conversão direta, pra eles, real e dólar, valor do salário em real, valor do salário em dólar, eles pagam 60 reais no jogo, pô. No máximo. No caso agora do Zelda, 70 reais. Mas vamos continuar aqui, né? O jogo que é Ctrl-C, Ctrl-V. A galera ainda tá defendendo esta merda. Claro, não é todo mundo... Cara, vamos lá. Existe a defesa, que é uma defesa infundada, que o cara tá dizendo que tá incrível, que nem tem no meu Twitter. Por exemplo, quando eu falo que tá travando em determinado ponto o jogo no meu Twitter, vê um monte de gente. Ah, mas no meu não tá. Ah, mas eu não senti. Mano, tá. Tá travando. Tá dando problema de performance direto no jogo. Eu gravei várias vezes. Tem em live, mano. Dando problema de gráfico, dando problema de pop-in. Tem em live registrado? Acabou com a minha experiência de gameplay? Não. Eu reconheço essas coisas. Ao mesmo tempo, o jogo tá incrível, tá sensacional, né? No que concorda comigo? Já vi diversos comentários defendendo Zelda. Inclusive aqui o White mesmo. O White mesmo não concorda com a minha opinião. O White acha que eu estou errado. Pelo menos tem alguém que discorda desse cara. Porque o cara ficar falando coisa sem ter jogado detalhe até o presente momento. Sem saber, sem conhecer o que tá falando. Principalmente num canal com 858 mil inscritos. Ó, tu pode... Essa é a mensagem que passa, tá? Ó, tu pode ficar falando aí as paradas mesmo sem conhecer, tá? Pô. E acho que é por isso que esse vídeo vai ser interessante. Porque hoje é uma coisa que vai ter... Porque a cada minuto que eu passo, eu fico com vontade de fechar. Porque eu não sei se o cara jogou o jogo. Porque, tipo, imagina tu falar com alguém. Tu tentar escutar alguém que tá falando sobre uma coisa que ela sequer tem ideia do que tá falando, tá ligado? Central que é uma coisa que a galera também gosta de falar muito, né? Cadê os debates na Central? Os dois sempre concordam. Então, olha aqui. Agora a gente tem mais um debate em que a gente tem opiniões que diferem. Eu tô achando que o Zelda é a mesma merda que o último, que não mudou porra nenhuma. O White já tem uma opinião diferente. Então, galera... Pronto, voltei. Vamos continuar. Zelda Tears of the Kingdom e as diferenças, ou diferenças que deveriam ter em relação ao Breath of the Wild. Antes da gente entrar em mais detalhes, eu convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações. Sempre que você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite. Tem um clique no sininho. Embaixo tá aqui, tem coisas que você está... Se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do LINE, o canal do White. Os links estão na descrição do vídeo. Então, é... O LINE, como falou aí, eu não concordo muito. Mas o LINE é um arrombado, porque assim, eu falei pra ele... Mano, você quer gravar esse vídeo agora? Eu comecei praticamente a jogar o Zelda hoje. Eu joguei, tipo, sei lá, uma hora e meia, duas horas. Não, nem fudendo. Porque você sabe, né? Nem fudendo. Que eu... Não, mano. Beleza. O White jogou uma hora e pouca. Ele sabe ali... Uma hora e pouquinho? Ele nem terminou a primeira Shrine, velho. Ele terminou a primeira Shrine. Ele pegou a Ultra Hand, pô. Os caras jogaram... Fizeram um vídeo falando sobre o jogo, tendo jogado uma hora e meia, num jogo no estilo e no escopo de Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Firo, né? Desde o último do Breath of the Wild, eu joguei no PC com tradução em português, 60 FPS, 4K. Ok, justo. A gente sabe que é Nintendo. O console da Nintendo é uma merda. É uma merda. Roda mal, né? Infelizmente é isso. É o console que a gente tem pra rodar o Zelda. As discussões sobre hardware, sobre performance... Mano, tudo bem, mano. Pessoas têm preferências diferentes e formas diferentes de jogar videogame, interesses diferentes em videogame. Não tenho pira nenhuma com isso. As pessoas não traduzem jogo, então o brasileiro se fode. Nossa, tudo bem também. Então, se você tem uma opção de jogar no PC a 4K, 60, picudo, com mod gráfico, com correção, porra, você vai ignorar? Não vai, né? Não vai. Então, é exatamente isso. Consegui... Agora eu tô jogando no PC aqui a 4K, 60, bonitão, né? Joguei uma hora e meia, duas ali da área inicial. Só que assim, eu não tenho embasamento pra dizer que esse jogo é totalmente diferente. Pelo menos você disse. Realmente ele não é. Ele não é. Se você olhar realmente, ele tá utilizando o mapa do jogo antigo, uma boa parte. Agora, a diferença é que você tem essas ilhas aéreas, né? Que vai trazer novas mecânicas. Você tem, claramente ali, pelo vídeo que o Lion citou, que a gente ficou analisando aqui, porque é o que a gente tem na internet de comparativo, né? Algumas horas parece que o jogo tá melhor, o novo, e tem horas que ele tá pior. O Lion citou alguns pontos ali, tipo... É, normal, mano. Algumas áreas antes tinha até mais grama do que agora. Por que eles tiraram essa grama? Tipo, não faz sentido mesmo. Então, fica difícil você comparar, porque realmente eles são jogos muito parecidos. Mas eu acho que... Eu gosto do Lion, porque ele exagera bastante nas coisas, nas falas dele, né? Vocês percebem isso? Ele gosta disso. Não, tudo bem, mano. Exagero não é o que me pega, mano. Não é o que me pega. Ele tem razão quando ele diz que o jogo não tá como poderia tá. Ele tem razão. Que a Nintendo precisa fazer escolhas. E que isso, infelizmente, é devido ao hardware da Nintendo. Ele tem razão, mano. Vou falar o quê? Não tem como negar. O problema é falar do escopo do jogo. Aí você chega a ser um problema. Tipo, ele fala... Não, é o mesmo jogo. É que ele realmente é muito parecido, mas óbvio que a Nintendo colocou novas mecânicas. E nas primeiras horas ali de jogo, você já vai perceber que você tem novos locais, novas mecânicas. Mas realmente, uma das críticas que a galera tá fazendo é... Por que o Zelda tá utilizando do mesmo mapa, né? Porque a gente sabe que a Nintendo geralmente não lança dois Zeldas por geração, né? É sempre um jogo, né? Então você tem um espaçamento grande de tempo e aí vem um outro game bem diferente. Se eu não me engano, teve só, acho que, dois Zeldas que foram bem parecidos, né? Mas, enfim. Eu acho que é por isso que a galera tá estranhando e tá criticando bastante, né? E é exatamente o que eu tô fazendo aqui. Porque eu não zerei o Breath of the Wild. Eu joguei aí, o quê? Umas quatro horinhas também. Quatro horas de Zelda Breath of the Wild, ele nem saiu do Great Plateau, mano. Ele não saiu do Great Plateau, velho. Vocês têm noção? Se ele saiu, ele fez a primeira shrine. Pirateado aqui no PC, que tava rodando bem melhor que a merda do Switch. Porque o PC é brabo, inclusive piratear Nintendo. O PC é muito bom, velho. É sempre moralmente correto. Você sempre... Olha, e aí dos caras, mano. Por que eu coloco a nossa parada que não tem nada a ver no bagulho, velho? Não tem nada a ver isso aqui, mano. É piratear... Mano, não, mano. Não é assim que funciona, velho. Não é assim que funciona e pronto, mano. As coisas não são assim, mano. Pode piratear Nintendo. E, cara, joguei quatro horinhas aqui no Breath of the Wild. Deu pra sentir o jogo. Deu pra se divertir um pouco com o joguinho. Deu pra sentir nada com quatro horas de Breath of the Wild, pô. Breath of the Wild, ele só vai engatar a gameplay. Só vai funcionar a gameplay a partir das sete horas, pô, de game. E outra. E outra. A partir das sete horas, quando você começa a liberar coisas. Quando você começa a descobrir armas. Quando você começa a descobrir as shrines, que são quando o jogo... É nas shrines que o jogo mostra todo o seu potencial. E nas resoluções dessas shrines é que você entende o game. E se você não conseguiu aproveitar essa parte do jogo e entender quais são as nuances daquele mundo ali... Um exemplo, entender histórias de personagem, entender quais são as motivações do Link, indo atrás das memórias, entendendo quais são os puzzles. A gameplay do Zelda, ela não é uma gameplay de você sentir o bonequinho pular. Não é uma gameplay de você sentir como o bonequinho bate com a espada. Não, mano. É uma gameplay de você entender como é que faz parry. É uma gameplay de você entender como é que você dá o... Como é que você desvia, de você entender que dá pra você fazer um puzzle, por exemplo, usando o seu escudo de snowboard pra descer ali no skate. É você entender que você consegue ir lá em cima, naquela... Naquele pico de montanha, só com... Cozinhando, mano. Você cozinha um elixir ou um prato que te dá estamina. E se você cozinhar suficiente, você pode ter apenas a primeira barrinha, o primeiro círculo de estamina. Você consegue chegar lá em cima se você cozinhar suficiente, tá ligado? E os caras estão simplesmente ignorando absolutamente tudo, mano. Parei de jogar porque não vi nada de especial nele. E aí agora eu tô vendo aqui esse comparativo do Tears of the Kingdom e eu fico embasbacado, né? Porque o White tava falando aqui, por exemplo, que ele não tinha uma base pra poder, né, justamente debater muito sobre isso. Porque ele só jogou poucas horas do Tears of the Kingdom. Porque o White, ele é sensato, mano. O White, ele tá dizendo que a gente só pode falar o que sabe. White, você está falando pra ele que a gente só pode falar o que sabe. Eu acho que isso é o básico, é o normal das coisas. Vai estar lá pra frente do jogo, tá ligado? O que vai vir de novo, entendeu? Por exemplo, no começo do jogo aí, você já sai numa área diferente, certo? Você começa com uma cutscene, né, com a Zelda, explicando um pouco da história, que eu não vou nem citar aqui por causa de spoiler e tal, porque é pra galera que tá jogando. Você chega na área inicial ali, é uma área diferente do antigo. Você tá no céu, você tá numa ilha aérea. E você ali já começa a... Obviamente, tem as mecânicas de shrines, né, tipo, as dungeons diferenteszinhas ali que você tem que fazer mecânicas lá dentro com o seu dispositivo, que também é algo que eles pegaram, só que... Sabe o que é bizarro? Ah, é o mesmo jogo. Nos primeiros cinco minutos, se você jogou Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, primeiros cinco minutos de cada jogo, eles já são diferentes. Tá ligado? E esse dispositivo vai ter novas mecânicas de gameplay pra você utilizar, não só ali, mas também fora do... no mundo aberto, né, enfim. Que nem no primeiro lá, você lembra, né, tinha congelamento, parar o tempo, a bomba remota, sabe essas coisas? Então, agora eles criaram outras coisas, né, tipo, você consegue juntar objetos, criar... Tanto é que os caras começaram a criar uns bagulho bizarro aí, né, fizeram uns robôzão com umas pirocas gigantes. Não, os caras... Cara, tinha isso no Breath of the Wild? Construção de coisas. Tinha isso no... É a primeira coisa... É a primeira mecânica, tá? Que você aprende no jogo. É o mesmo jogo, beleza, vamos lá, vamos considerar, é o mesmo jogo. A primeira mecânica nova que você aprende, tinha construção de coisas no Zelda Breath of the Wild? O cara tá maluco aí, fazendo um monte de invenção aí, maluco. Mas, enfim, é por isso, o começo do jogo, você tá nessa área, né? Então, você tem... eu tenho pouca hora de jogo pra dizer, não, realmente, o Zelda... Cara, só o... Só aquela ilha flutuante inicial ali, já tem tanta coisa pra você fazer se você for explorar aquilo ali tudo antes de descer. Mas é muita coisa, mano. Se você for explorar ali, antes de descer, pode contar 10 horas, pô. Não tô zoando, vai explorar. Beleza, foi só explorar a ilha. 10 horas. Pode contar. Sem brincadeira nenhuma. O Tears of the Kingdom tem tantas mecânicas novas que trazer um mapa igual, animações iguais, acaba sobressaindo esse problema, sabe? Sim. Mas, olha, eu digo que eu tenho que ver... Caraca, o White falou muito bem. E o mapa igual, mano, não é problema o mapa ser o mesmo. O problema seria se eles não fizessem nada com esse mapa. Vamos seguir. Zero horas de Tears of the Kingdom. Eu pretendo ter ainda zero horas de Tears of the Kingdom. E como é que tu quer ter... Calma, pá. Calma, pá. Cara, eu tenho um canal de games. Vocês nunca me viram aqui falar mal. Eu posso falar que não me interessa. Eu posso falar que não é meu estilo de jogo. E eu posso falar que não gosto de determinado gênero. Ok? Posso falar todas essas coisas. Mas vocês nunca me viram falar que um jogo é ruim ou é isso, é aquilo. Caga a regra pra jogo. Sem ter jogado ele. Mano. É bizarro isso aqui, mano. Eu só preciso, por exemplo, ver um vídeo desses aqui. Um vídeo comparativo. Porque é aquela coisa, pessoal. Tu só precisa ver um vídeo comparativo pra ter uma opinião embasada sobre um jogo? Ah, caraca, mano. Que doideira. E você não viu o vídeo, então. Porque só de ver... Mano, ver uma gameplay, pelo menos. Olha a gameplay do Zelda Tears of the Kingdom. E olha a gameplay do Breath of the Wild. Você vai saber que não é o mesmo jogo. Você vai saber que são duas coisas completamente diferentes, por mais que estejam no mesmo mundo, ali na parte central. Tem ilha flutuante. E, mano, tem subterrâneo no game. O subterrâneo do game não é enfeite. Não é uma caverna que você desceu e depois você se volta. Não, mano. O subterrâneo é todo um outro mundo. É todo um... Um plus no mundo original. E no mundo original, você não encontra as mesmas coisas. Tá tudo diferente. Inclusive, uma das coisas mais legais do jogo é você ir para os locais que você visitou em Breath of the Wild, no Tears of the Kingdom, e ver o que mudou. É justamente esse o ponto-chave da coisa, tá ligado? De ser uma sequência no mesmo lugar. É você ver o que mudou, mano. O que será que eles fizeram aqui pra mudar esse lugar, tá ligado? Caraca, velho. Caraca, mano. Acho que uma imagem fala mais do que mil palavras. E essas imagens que a gente tá vendo aqui, falam por si só, né? Uma imagem fala mais do que mil palavras. Só se você for maluco. Só se você for maluco. Porque uma imagem fala mais do que mil palavras, dependendo da situação. Numa gameplay, como é que uma foto vai te dizer tudo, mano, sobre o jogo? Como é que um videozinho, apenas comparativo, vai te dizer coisas sobre como é o game, mano? Não dá, velho. Não dá. É impossível. Esse vídeo aqui do analista de bits, que foi liberado no último dia 11 de maio, mostra um comparativo. Somente. Gráficos e frame rate, um comparativo técnico, do Legend of Zelda Breath of the Wild de 2017 e o Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E, cara, tem diversos momentos aqui no vídeo que as imagens ficam lado a lado, tem até uma pequena transição. E, na boa, cara, eu não tenho o que falar, tá ligado? Eu não tenho o que falar. Cara, não é isso que faz um jogo ser bom ou ruim. Quem foi que falou pra esse cara que é isso que faz um jogo ser bom ou ruim, mano? Ser parecido. Não é isso que faz um jogo ser bom ou ruim, tá ligado? Não é sobre isso, mano. Videogame não é sobre isso. Por que isso tá virando... Por que isso é pauta desse vídeo, tá ligado? Pra vocês entenderem como tá funcionando a... Como funciona essa galera, tá ligado? Isso tá muito bizarro, mano, de ver. Na moral mesmo, tá muito bizarro de ver. Porque é justamente isso que as pessoas que não têm motivo plausível pra criticar algo... E eu nem sei mais o que eu tava falando, mano. De tão... Caraca, velho. Quando eu digo que o jogo é a mesma merda, é porque é a mesma merda. Ah, mas... Não é? Se você tivesse jogado, se você parasse com preconceito, se você jogasse fora a birra que você tem, aí talvez sim, né? Então, mano, sem condições, velho. Você exagera, eu exagero, mas é verdade, cara. A base do meu exagero é real. Você vê as duas imagens. Não mudou bosta nenhuma. São as mesmas montanhas, as mesmas colinas, as mesmas árvores, no mesmo motor gráfico, com os mesmos assets. Dos mesmos lugares. E daí, velho? E daí, velho? Você não sabe. Você tá falando as coisas sem saber, mano. Você vê ali momentos em que comparam-se, por exemplo, vegetação. Cara, que vegetação. Para de falar de grama, mano. Para de falar de coisa boba, velho. Tem momentos em que o jogo 2017 é mais bonito que o novo. E daí? E daí? Tem tanto jogo que é mais bonito visualmente. No final das contas, quando você vai comparar com... Sei lá, mano. Quando você vai comparar God of War, o Ragnarok, muitas vezes ele é mais feio do que determinados jogos aí mais antigos também. Mano, isso não faz o jogo ser ruim, velho. Qual o seu problema, mano? Porque cortaram o grama, pioraram algumas texturas. A resolução ficou um pouquinho pior. É dito aqui pela galera que parece que a Nintendo focou um pouco mais na taxa de quadros. Porque o original travava muito. Agora ele tá rodando travadinho a 30 quadros. Mas, de qualquer maneira, você vê que... A pouca qualidade visual que tinha no jogo ficou ainda pior nessa versão. Porque os caras estão sacrificando o gráfico que não tinha para fazer o gráfico que não tem rodar melhor. E rodar melhor é 30 quadros. Então, é... Cara, não é isso que importa. Não é isso que importa, mano. Galera, vamos ser sinceros. Tudo isso afeta o jogo, ok? Mas tem uma coisa que as pessoas estão esquecendo completamente de levar em consideração, tá? Primeiro, qual é a plataforma que ele tá rodando? A plataforma que o jogo tá rodando é um portátil. É um portátil que docado vira um videogame de mesa, beleza? Quando isso acontece, a gente tem que avaliar o jogo da forma que ele veio pra ser avaliado. Eu não posso avaliar um Breath of the Wild que saiu pro Nintendo Switch como se ele fosse um Breath of the Wild que saiu pra Playstation 5. Não é isso que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. Mano, a gente precisa separar as plataformas. Sem separar as plataformas, a gente não consegue avaliar os jogos da forma que eles precisam ser avaliados. A gente precisa o quê? Playstation 5. Do que o videogame é capaz? Beleza. O videogame é capaz de fazer isso, isso e aquilo. Ele faz? Faz. Ok. Nintendo Switch. Do que ele é capaz? Qual é a régua pra ser medida? É essa. Beleza. Caraca, ele fez isso? Ele nem em sonho deveria ser capaz de fazer isso, porque eu não vejo jogos assim nele. Então, é assim que funciona. Assim como foi, por exemplo, pra Game Boy Advance. Assim como foi, por exemplo, pra Nintendo 3DS. Assim como foi pra Playstation Vita, pra Playstation Portátil, PSP. Então, todo videogame precisa ter sua própria avaliação de acordo com a sua própria plataforma. Você não pode olhar pra um Zelda Breath of the Wild, um Zelda Tears of the Kingdom e querer que ele seja um Horizon Forbidden West. Porque ele não foi feito pra ser isso. Ele não tem poderio gráfico pra isso. O Nintendo Switch é uma máquina de 2017 com hardware que já caiu no mercado, várias aspas, defasado. Além do fato de que ele não chegou pra ser um competidor direto das plataformas grandes de mesa. Ele não compete direto com as plataformas grandes de mesa, porque ele não é um videogame de mesa. Ele é um portátil. Ele é um portátil que, docado, passa a imagem pra TV. Ponto final. Então, se você ficar tentando forçar a comparação com jogos maiores, você sempre vai ter um videogame que perdeu. Você nunca vai ter um videogame que ganhou. Mas, aí você se depara com um jogo que nem Tears of the Kingdom e Breath of the Wild. Que na hora de fazer avaliações, as pessoas que são responsáveis com o seu trabalho, elas simplesmente avaliam o jogo da forma que ele precisa ser avaliado. Aí a gente tem aí uma nota 96 e, às vezes, 97, dependendo aí do que acontecer nas próximas semanas, tem gente que tem tanta responsabilidade com o trabalho que tá fazendo, que não avaliou o jogo ainda, porque tá esperando chegar um pouquinho mais pra frente. Tem gente que jogou 10 horas do jogo e foi lá avaliar. Mas não faz ideia do escopo do jogo, mano. Não deu tempo de fazer a avaliação. Não deu tempo de entender tudo do jogo, tá ligado? Então, bom, eu nem vou assistir mais, mano, o vídeo, porque eu acredito que não tem mais nada pra acrescentar. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Antes de criticar as coisas, antes de fazer algum tipo de comentário sobre algo, o interessante é a gente saber do que tá falando. Se a gente não souber, a gente cria uma... A gente entra num estado de dúvidas e de questionamentos. Ah, é igual? Você que jogou, é igual? Você que não jogou, o que é que você tem de percepção? Você tá com a percepção de que é igual? Por que você tá com essa percepção? Ah, é isso e isso que tá igual. Mas aí você tem que ter alguém que consiga te dizer que essa percepção está errada ou está certa. Por quê? Só nos primeiros minutos do vídeo eu já percebi que ele não tinha jogado. Ele realmente não jogou e nem pretende jogar pra fazer o trabalho dele, né? Não sei se é por conta do público, não sei se é por uma questão pessoal com a empresa em si, mas me parece muito mais birra e pouco profissionalismo por conta da forma que é tratado, né? Não, mano, eu nunca vou brigar com alguém por causa de games porque não faz sentido. Mas é muito ruim quando uma opinião, ela é errada de propósito e ela não procura estar certa, sabe? Isso cria uma toxicidade em torno do assunto que acaba afetando negativamente, por exemplo, o meu canal. Que, inclusive, eu já paguei vários comentários nas lives que, tipo, mano, as pessoas acham que comentário é bom, comentário engaja, não sei o quê. Mano, eu não quero engajamento de pessoas que são haters e eu não quero engajamento de pessoas que são muito fanboy. Por quê? Porque eu não quero o engajamento de pessoas que são extremas porque essas pessoas não agregam, não agregam de verdade as coisas. É um exemplo. O White é um cara centrado, ele tenta, né? Ele tá ali naquele contexto todo, mas ele tenta ser um cara mais centrado. Já o Lion, pelo jeito que ele tá falando ali, ele simplesmente tacou o foda-se e não tá nem aí, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Muito obrigado por assistir até aqui. Fala aí pra mim quais são as suas opiniões sobre The Tears of the Kingdom. A gente vai continuar jogando. Eu tô aqui com o meu Nintendo Switchzinho preparado pra fazer live a qualquer momento. Hoje, no dia da gravação desse vídeo, é meu aniversário. Então, eu fiz esse vídeo aqui porque eu achei interessante. É um assunto interessante de se falar, né? Mas é isso. Valeu. Espero que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Fui.